Yo yo Beep show Esquadrão central Funk flow Duke skill All my niggas é um regula É quem é o Bellini So fuck nigga Isto é real Rimas ricas I got million dicas Habla comigo if you wanna fuck chicas Sem paleta, não sou estrela nem vedeta Dá-me alguns minutos, um papel e U Uma caneta, depois vês o resultado Por cima do beat bem colocado, pelos fates rejeitados Pelos peeps apaiados, no freestyle Especializado em grado comercial Flow é o habitual, o estilo é simples e frontal Numeral favorito, ayo Sigues in island, dressado, don't wanna shine Just keep my deal online, tattoos porquês Seu trabalho coberto ao rendo dez Mesmo querendo ou não, muita puta já se satisfez Vê, foca, sem turco nem engenhoca Recula no microfone Rimas coloca, skills de injeção Tu sabes quem é o patrão, quem é que tá cá É o RG, ULA, o incomparável Trabalhador incobrável Arrebenta a macho, é minha doença incenável É o lema do dia a dia, rimas que causam paralisia Que se fodam todos os niggas com dicas da anomalia Na primeira jornada tá lá, a tal tese So get the fuck up, yo Like Simon says, party people Come on, party people Come on, party people Tá na primeira jornada, o que? A tal tese, so get the fuck up, yo Like Simon says, party people Come on, party people Come on Party people Já sabem quem é? D.U.K.E. O tal que faz rewind como se fizesse Marcha que é a direção errada Muita gente admirada Com flexibilidade que a minha rima no beat é Bem enquadrada, a fuga dada Quando a sessão do mic aberto Poder ganhou o dia ao tamanho da minha dick Foi descoberto, não há mais nada a esconder De cima para baixo a tremer Real niggas aqui representam sem contender É muita fruta Coé que niggas não dão luta Fake's aqui arranham mais que as tropas Na recruta, sucker MCs Aí eles são fakes todo o mesmo A toque muita gente já fez Big E's, S ou B's, em mazes Pode em vinil Em stress ou em chill Vocês sabem que isto é Duke Skill É do melhor Dois S ou pro menor Não vale a pena Não faço isto pela milena Cago na paca nos interesses E na urina Cago na editora que dá paleta De genuína Não preciso clipes com bodges Nem com bitches de bikini Underground mini Rula é quem é? O Bellini É na primeira jornada dos encontros A tal tese So get the fuck up, yo Like Simon says Party people Come on Party people Come on Party people Ayo Tá na primeira jornada O que? A tal tese So get the fuck up, yo Like Simon says Party people Come on Party people Come on Puto no arraial Encaixo fenomenal No palco também utilizo A linguagem gestual Não sou especial Mas a imagem é real E no freestyle Quem é que domina Nesta merda afinal E lirical Isso é o habitual Dicas com fardura Que as tu deixam num estado muito mal É demasiado original Desculpa mas não há igual Esta é a minha obra E há de ser memorial É na primeira jornada Tá lá A tal tese So get the fuck up, yo Like Simon says Party people Come on Party people Come on Party people Quem é? É o Regula Ou uma nega Como é que é? DJ Cruz Furioso lá nos créditos Sais como é que é Uma nega cap? Qual é a dica? Yo yo CP on the mic Com uma nega Regula AKA o Bellini Diretamente SC Beep show CCO DJ Cruz boy Check it out As você Ou As snapping A Los Os